Pula a fogueira Olha que a fogueira já queimou o meu amor Hoje é festa da alegria, dia de folia, eu vou ver o meu amor Vamos pular a fogueira, tudo é brincadeira nessa noite de calor Hoje é festa da alegria, dia de folia, eu vou ver o meu amor Vamos pular a fogueira, tudo é brincadeira nessa noite de calor Pula a fogueira, ia ia, pula a fogueira, iô iô Cuidado para não se queimar, olha que a fogueira já queimou o meu amor Pula a fogueira, ia ia, pula a fogueira, iô iô Cuidado para não se queimar, olha que a fogueira já queimou o meu amor Música